Se de repente Você se pega pensando em mim Pega o celular Por favor, liga pra mim Vamos reviver Nossos momentos lindos de amor A como eu queria Sentir agora o teu calor Seu corpo quente Suado sobre o meu Você já sabe Que o seu grande amor sou eu Mas eu preciso Só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Se de repente Você se pega pensando em mim Pega o celular Por favor, liga pra mim Vamos reviver Nossos momentos lindos de amor A como eu queria A como eu queria Sentir agora o teu calor O seu corpo quente Suado sobre o meu Suado sobre o meu Você já sabe Que o seu grande amor sou eu Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender 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 Mas eu preciso só Só eu e você, pra gente se entender, pra gente se entender Alô, Erivanha Gomes e meu amigo Pablo Rosano, se apaixona, coração Estou aqui pensando em você, porque não volta logo e vem me ver Foram os tantos momentos lindos que passou, não paro de pensar em você, amor Não quero mais sofrer, não quero mais chorar, não saia da minha vida, vamos conversar Vamos se entender, não vamos mais brigar, você sabe que eu te amo e sempre vou te amar Vamos resolver essa situação, escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Se apaixona, coração Sérgio Batista O mais romântico do Brasil Estou aqui pensando em você Porque não volta logo e vem me ver Foram os tantos momentos lindos que passou Não paro de pensar em você, amor Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Não saia da minha vida, vamos conversar Vamos se entender, não vamos mais brigar Você sabe que eu te amo e sempre vou te amar Vamos resolver essa situação Escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Não quero mais sofrer, não quero mais chorar Não saia da minha vida, vamos conversar Vamos entender, não vamos mais brigar Você sabe que eu te amo e sempre vou te amar Vamos resolver essa situação Escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Escute as batidas do meu coração Amor Amor É tudo que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim Fazer feliz assim Todo mundo Todo mundo olha só Todo mundo olha só você não vê Todo mundo olha só você não vê Que eu já me entreguei demais a esse amor Não vou ficar chorando pelo que passou Amor 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 É tudo que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo que eu sonhei pra mim Amor Amor É tudo que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo que eu sonhei só pra mim Eu já fiz de tudo por essa paixão Eu já fiz de tudo por essa paixão Machuquei até meu coração Será que é tão difícil de me entender Todo mundo olha só você não vê Que eu já me entreguei demais a esse amor Não vou ficar chorando pelo que passou Não vou ficar chorando pelo que passou Amor Amor É tudo que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo que eu sonhei Amor Amor É tudo que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo o que eu sonhei Amor, amor, é tudo o que eu sonhei Pra me fazer feliz assim É tudo o que eu sonhei Amor, amor, é tudo o que eu sonhei Pra me fazer feliz assim É tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim Tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim És tudo o que eu sonhei, só pra mim E aquele alô pro meu amigo Manuel Mercadinho Popular em João Pessoa Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil Eu sou o teu sol, você é minha lua Eu sou o teu mundo, você é meu ar Eu sou o teu sorriso, você é meu olhar Te dei meu coração, pra você se apaixonar Te dei as estrelas, pra ver você brilhar Te dei o meu amor, pra gente se amar Eu sou o teu sol, eu sou o teu sol Você é minha lua, eu sou o teu mundo Você é meu ar, eu sou o teu sorriso Você é meu olhar, te dei meu coração Pra você se apaixonar Te dei as estrelas, pra ver você brilhar Uou, 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 u Te dei o meu amor pra gente se amar Em nome de Peneirão, Matéria de Construção, com vocês! Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil É difícil demais viver assim sem ter você A vida não tem graça e eu já não sou nada longe de você É difícil demais viver assim sem ter você A vida não tem graça e eu já não sou nada longe de você Você só me ensinou a te amar, amar e te querer Agora é tarde demais pra me ensinar como te esquecer Você só me ensinou a te amar, amar e te querer Agora é tarde demais pra me ensinar como te esquecer É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você Você sabe que eu te amo tanto e eu não posso te perder Galerinha do assentamento Nova Conquista Alô meu amigo Zucca, se apaixona coração É difícil demais viver assim sem ter você A vida não tem graça e eu já não sou nada longe de você É difícil demais viver assim sem ter você A vida não tem graça e eu já não sou nada longe de você Você só me ensinou a te amar, amar e te querer Agora é tarde demais pra me ensinar como te esquecer Você só me ensinar como te esquecer É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Olha lá você rapaz seu Tão de repente, um jeitinho manhoso Tão envolvente, eu me apaixonei Ganhou meu coração, que agora foi embora e me deixou na solidão Quem diz o que é que eu faço, o que posso fazer Sinto um sonho contigo e acordo sem você Não aguento mais essa situação Vem morar comigo, cuida do meu coração Mas se quiser brincar comigo Pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Vai lá você rapaz seu Tão de repente, um jeitinho manhoso Tão envolvente, eu me apaixonei Ganhou meu coração, que agora foi embora e me deixou na solidão Quem diz o que é que eu faço, o que posso fazer Sinto um sonho contigo e acordo sem você Não aguento mais essa situação Vem morar comigo, cuida do meu coração Mas se quiser brincar comigo Pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Mas se quiser brincar comigo Pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Mas se quiser brincar comigo Pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Mas se quiser brincar comigo Pode ir embora, eu não quero nem saber Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer Que é difícil, mas eu vou te esquecer E essa aqui é agradecimento a Deus Mais um trabalho realizado Obrigado meu Deus Não há nada difícil pra você Se você está com Deus Tudo irá conseguir Entregue a sua vida e seus problemas E se você crer E se você crer Ele vai ajudar você E não importa a sua vida, seu passado Ele está sempre ao seu lado É só você querer e crer E se você crer E se você achar que tudo está perdido Deus sempre estará contigo Ele vai ajudar você Porque Deus Ele tem um poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus Ele tem um poder Ele está aí Na sua presença Não há nada difícil pra você Se você está com Deus Tudo irá conseguir Entregue a sua vida e seus problemas E se você crer Ele vai ajudar você E não importa a sua vida Se você crer E não importa a sua vida, seu passado Ele está sempre ao seu lado E é só você querer e crer E se você achar que tudo está perdido Deus sempre estará contigo Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Porque Deus Ele tem um poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus Ele tem um poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus Ele tem um poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus Ele tem um poder Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Na sua presença Ele está aqui 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 Legenda Adriana Zanotto